E ela prometeu, falou que ia lançar o seu disco novo no Caldeirão E quando ela promete, ela cumpre Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Sandy, pra cantar o Vivo no Caldeirão Sandy Lear Como está você? Muito obrigado, dona Sandy Chama assim? Sim Sim, chama assim Sim, tá bonita nessa capa Fecha a capa aqui, você aguenta? O Zé tá meio velho, não consegue fazer foco tão de longe assim Bela foto Senhoras e senhores, Sandy com Escolho Você ao Vivo no Caldeirão Vamos cantar comigo Quem souber canta, hein? A vida é curta, mas os sonhos não são Eu rio do passado, espero o futuro com a faca na mão Vivo cada passo que dou Minhas escolhas revelam o que eu sou Eu escolho você com todos os seus defeitos Nesse jeito torto de ser Eu escolho você, destino imperfeito Todo carinhoso e confusão Quem vive de princípios Não tem meios nem fins Eu quebro as minhas leis, pois só assim elas pertencem a mim Eu que sempre fui da turma, talvez Me joguei sem paraquedas do sim E eu escolho você, destino imperfeito Todo carinhoso e confusão Sandy Leade Lima no Caldeirão Quem gostou faz barulho no Caldeirão Sandy Você sempre colou em prova ou você começou a colar depois dos 30 anos? Eu comecei a colar quando eu comecei a cantar muita música de outros artistas E fazer projetos tipo de jazz ou de outras músicas que não eram minhas Aí comecei a colar e peguei a mania Então é preciso dar uma segurança Mas agora nessa por exemplo eu não li nenhuma vez Eu só vou dar uma segurança Eu preciso ficar com ficha? Não, não preciso ficar com as coisas no meu púlpito Mas eu leio pouco, mas eu preciso saber que eu tenho se eu precisar Saber que tem, às vezes dá aquele branquinho rápido Aí você bate o olho lá, já vê, acabou Eu posso convidar a senhora para sentar no nosso celular? Onde? Noely, sua mãe não para de fotografar Ela fica bem no meio e não quer que eu fale com ela Como é que eu não falo com você? Você fica do meu lado Eu te dou um beijo pelo menos As fotos ficam boas pelo menos, Noely? Ficam ótimas, vai lá no meu site Ela gosta, ela gosta Vai virar um livro isso algum dia? O que vai virar isso? Ah, quem sabe? Legal, né? Não, não, picha, a gente está com 15 anos que eu trabalho com a Sandy Está sempre a Noely, lá tem coisa, a gente desde criança fotografando Nossa, a gente tem uma serva 22 anos fotografando a Sandy? É É que oficialmente faz uns 10, né? Por aí Mas está tudo no meu site, as fotos da carreira solo, agora atualmente, está tudo lá Muito bem Sandyoficial.com.br, tá? Para ver as fotos que está dando Noely Muito bem, Sandy Sandy, eu vou te falar Agora eu vou querer que você converse comigo um quadro do Caldeirão Noely, você vai ficar fazendo o tempo todo aí atrás Não, pode ficar, agora você vai ficar Vai ficar aí no fundo, ó Olha Noely aqui atrás, ó Isso Ficou assim, aí Aí, ó Vou ficar bem aqui para você ficar aparecendo Coitada Agora você não pode sair Também, ó Aí Ela morre Sandy, é o seguinte Oi Noely A gente tem um quadro no Caldeirão Que chama Se Eu Fosse Você Que eu quero fazer com você Algum dia, se você no Brasil inteiro Chama a Sandy Lima Por favor, inscreva-se no nosso site Você pode trocar de vida com a Sandy Você topa a Sandy algum dia? Eu topo, um dia a gente faz Mas é de verdade Tá bom Fechado? É para trocar de vida mesmo Já vi, é muito legal Dois, três dias trocando de vida Meu Deus Vamos ver, a gente conversa depois Então se você chama a Sandy Lear Inscreva-se no site do Caldeirão E troca de vida com a Sandy E você vai ficar filha da Noely Durante três dias Pronto, Noely Vou te deixar em paz agora Pior é ficar esposa do Lucas Por três dias Isso aí eu não empresto, não É verdade Vai ter que dormir com o Lucas Então agora, senhoras e senhores Para o Seu Fosse Você de hoje Oh Tchau Tchau Tchau